Estamos aqui na Praia dos Pescadores, em Caldefeira. Está um bocado agitado, mas está girinho. Está girinho. Olha lá vai ela, lá vai ela. Está girinho. Muito bom. Vamos sentar um bocado aqui com essas estrelas. Vamos lá. Iroi, deis a vermelha que lenta é legal. Porque é que é o Victoriano. Uma está direita. Aí ela vai trabalhar na época. der 박as. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.